Olá, seja muito bem-vindo para a parte 23 do livro A Chave Mestra, Alcance a Vida Extraordinária que Você Deseja. Na parte que tenho a honra de apresentar agora, você verá que o dinheiro se entrelaça em toda a trama da nossa existência, que a lei do sucesso é servir, que recebemos o que damos, e por esse motivo devemos considerar um grande privilégio poder dar aos outros. Vemos que o pensamento é a atividade criativa por trás de toda iniciativa construtiva. Portanto, nada tem mais valor pragmático do que o nosso pensamento. O pensamento criativo requer atenção, e o poder de atenção é, como já vimos, a arma do super-humano. A atenção leva à concentração, e a concentração leva ao poder espiritual, que é, por sua vez, a força mais poderosa que existe. É a ciência que embasa todas as ciências. É a arte que, mais que todas as outras, é relevante para a vida humana. No domínio dessa arte e dessa ciência, está a oportunidade de progresso infinito. Essa perfeição não se alcança em seis dias, em seis semanas, ou seis meses. É o trabalho de uma vida toda. Não avançar é retroceder. É inevitável que pensamentos positivos, construtivos e altruístas tenham um efeito abrangente para o bem. A compensação é a tônica do universo. A natureza está sempre buscando o equilíbrio. Quando algo sai, algo deve entrar. Do contrário, um vazio se forma. Ao observar essa regra, não há como você não se beneficiar na mesma medida do seu esforço nesse sentido. O medo é o oposto da consciência de dinheiro. É a consciência da pobreza. E como a lei é imutável, recebemos exatamente o que ofertamos. Se tivermos medo, receberemos aquilo que tememos. O dinheiro se entrelaça em toda a trama da nossa existência. Ele se agarra ao melhor pensamento das melhores mentes. Fazemos dinheiro ao fazermos amizades. E ampliamos nosso círculo de amigos, gerando dinheiro para eles, ajudando-os e servindo a eles. Então, a primeira lei do sucesso é servir. E essa lei, por sua vez, baseia-se em integridade e justiça. A pessoa que não é justa em sua intenção é simplesmente ignorante. Essa pessoa não entendeu a lei fundamental de toda troca. É impossível, segura e certamente perderá. Talvez ela não saiba disso. Talvez ache que esteja se dando bem. Mas está condenada à derrota certa. Não se pode enganar o infinito. A lei da compensação exigirá olho por olho, dente por dente. As forças vitais são voláteis e compostas por nossos pensamentos e ideais. E eles, por sua vez, são moldados na forma. Nossa dificuldade é manter a mente aberta, buscar sempre o novo, reconhecer oportunidades, manter o interesse na corrida e não na chegada. Porque o prazer está na busca, não na posse. Você pode se transformar em um imã de dinheiro. Mas deve pensar em como pode gerar dinheiro para outras pessoas. Se tiver a percepção necessária para entender e utilizar as oportunidades e condições favoráveis e reconhecer valores, poderá tirar vantagem disso. Mas seu maior sucesso virá quando você for capaz de ajudar os outros. O que beneficia um deve beneficiar a todos. Um pensamento generoso tem força e vitalidade. Enquanto que um pensamento egoísta tem a semente da dissolução, irá se desintegrar e morrer. Os grandes financistas são apenas canais de distribuição da riqueza. Enormes quantias vão e vêm, mas seria tão perigoso interromper o fluxo de saída quanto de entrada. As duas extremidades da corrente devem se manter abertas. E assim o nosso maior sucesso virá quando reconhecermos que é tão essencial dar quanto receber. Se reconhecermos o poder onipotente que origina de todos os suprimentos, estaremos adaptando nossa consciência a esses suprimentos, de modo que ela constantemente atrairá tudo o que é necessário para si. E veremos que quanto mais dermos, mais receberemos. Dar, neste sentido, significa servir. O banqueiro dá seu dinheiro. O comerciante dá suas mercadorias. O autor dá suas ideias. O trabalhador dá sua habilidade. Todo mundo tem algo a dar. Mas quanto mais derem, mais receberão. E quanto mais receberem, mais poderão dar. O financista recebe muito porque dá muito. Ele pensa. Ele raramente é uma pessoa que deixa que outros pensem por ele. Ele quer saber como pode garantir os resultados. Você deve mostrar a ele, se for capaz de fazer isso, ele lhe fornecerá os meios para que centenas ou milhares de pessoas sejam beneficiadas e, na mesma proporção, quando elas forem bem-sucedidas, ele também os será. Morgan, Rockefeller, Carnegie e outros não enriqueceram porque perderam o dinheiro de outras pessoas. Pelo contrário, porque ganharam dinheiro para os outros é que eles se tornaram os homens mais ricos do planeta. A pessoa comum é totalmente inocente e não tem pensamentos profundos. Ela aceita as ideias dos outros e as repete, exatamente como um papagaio. É fácil perceber isso quando entendemos o método usado para formar a opinião pública. E essa atitude dócil por parte da grande maioria, que parece totalmente disposta a deixar que algumas pessoas pensem por elas, é o que permite que uns poucos indivíduos, em muitos países, usurpem todas as formas de poder e mantenham milhões de pessoas em servidão. O pensamento criativo requer atenção. O poder da atenção é chamado de concentração. Esse poder é guiado pela vontade. Por isso, não devemos nos concentrar ou pensar em qualquer outra coisa que não nos nossos desejos. Muitas pessoas se concentram constantemente em tristeza, perda e dissonância de qualquer tipo. No entanto, como o pensamento é criativo, ele necessariamente segue essa concentração, o que inevitavelmente leva a mais tristeza, mais perda e mais dissonância. Como poderia ser de outro modo? Por outro lado, quando nos deparamos com sucesso, vitória ou qualquer outra condição desejável, naturalmente nos concentramos nos efeitos dessas coisas. E assim, criamos mais delas. E assim por diante. Porque mais leva a mais. Como o entendimento desse princípio pode ser usado no mundo dos negócios, é bem explicado por um colega meu. Ele disse o seguinte. O espírito, independentemente do que possa ser ou não, deve ser considerado a essência da consciência, a substância da mente, a realidade que embasa o pensamento. E como todas as ideias são fases da atividade da consciência, mente ou pensamento, no espírito e apenas nele, encontramos o fato definitivo, a coisa real ou a ideia. Admitindo isso, não parece razoável sustentar que um verdadeiro entendimento do espírito e de suas leis de manifestação seria a coisa mais pragmática que uma pessoa pragmática poderia esperar encontrar. Não parece certo que, se as pessoas pragmáticas do mundo não pudessem deixar de perceber esse fato, elas sairiam no tapa para chegar onde poderiam alcançar esse conhecimento sobre as coisas e leis espirituais. Essas pessoas não são tolas, só precisam entender esse fato fundamental para ir na direção da essência de toda a realização. Deixe-me dar um exemplo concreto. Conheço um sujeito em Chicago que sempre considerei totalmente materialista. Ele já havia tido muitos sucessos na vida e também muitos fracassos. Da última vez que conversamos, ele estava praticamente liquidado em comparação com a sua situação econômica anterior. Parecia que ele havia chegado ao fim da linha porque já passava da meia-idade e agora as boas ideias lhe ocorriam mais devagar e raramente que antes. Em suma, o que lhe me disse foi Sei que todas as coisas que funcionam nos negócios são resultado do pensamento. Qualquer idiota sabe disso. No momento, eu não estou conseguindo ter nenhum pensamento e nenhuma boa ideia. Mas, se esse ensinamento de a mente é tudo estiver certo, um indivíduo deve ser capaz de estabelecer uma conexão direta com a mente infinita. E na mente infinita, deve haver a possibilidade de existência de todo tipo de boas ideias que uma pessoa com a minha coragem e experiência seria capaz de colocar em prática no mundo dos negócios e transformar em um grande sucesso. Para mim, parece bom. Vou dar uma olhada nisso. Isso foi há muitos anos. Outro dia, ouvi falar desse homem outra vez. Conversando com um amigo, eu disse O que aconteceu com nosso velho amigo X? Ele conseguiu se recompor? Meu amigo olhou surpreso para mim. Ah, ele disse Não soube do sucesso do X? Ele é o bambambam da Y, citando uma empresa que alcançou um enorme sucesso nos últimos 18 meses e que agora, graças aos seus anúncios, é bem conhecida de um extremo ao outro do país e também no exterior. Ele é o cara que teve a grande ideia para a empresa. Ah, ele já ganhou meio milhão e se aproxima depressa da marca de um milhão. Tudo isso em um período de 18 meses. Eu não havia feito a ligação desse sujeito com a empresa mencionada, embora soubesse do incrível sucesso da companhia em questão. Uma pesquisa mostrou que a história era verdadeira e que os fatos apresentados acima não são nem um pouco exagerados. Então, o que você acha disso? Para mim, significa que aquele homem, de fato, estabeleceu uma conexão direta com a mente infinita, espírito, e assim, fez com que trabalhasse para ele. Ele a usou em seu negócio. Sova como sacrilégio ou blasfêmia? Espero que não, pois essa não é a minha intenção. Tira a implicação de personalidade ou natureza humana ampliada da ideia de um infinito, e você terá a noção de um poder, presença, infinito. A quinta essência do que é consciência, na verdade, espírito, afinal. Como esse homem também, por fim, deve ser considerado uma manifestação do espírito, não há nada de sacrilégio na ideia de que ele, sendo espírito, deva se harmonizar com essa origem e fonte para que possa manifestar em menor grau esse poder. Todos nós fazemos isso mais ou menos quando usamos nossa mente na direção do pensamento criativo. Esse homem fez mais. Ele fez tal coisa de maneira extremamente pragmática. Não perguntei a ele sobre seu procedimento, embora pretenda fazê-lo na primeira oportunidade, mas ele não só retirou dos suprimentos infinitos as ideias de que precisava e que foram a semente de seu sucesso, como também usou o poder criativo do pensamento para construir para si um padrão idealista que ele esperava que se manifestasse na forma material, acrescentando, alterando e melhorando os detalhes desse padrão de tempos em tempos, indo do espoço geral para os detalhes de acabamento. Considero que esses sejam os fatos do caso, não apenas a minha lembrança da conversa que tivemos alguns anos antes, mas também porque descobri que a mesma coisa aconteceu nos casos de outras pessoas proeminentes que tiveram manifestação semelhante do pensamento criativo. Aqueles que talvez evitem essa ideia de utilizar o poder infinito como auxílio em seu trabalho no mundo material, devem se lembrar de que, se o infinito fosse contra tal procedimento, nada teria acontecido. O infinito é capaz de cuidar de si mesmo. A espiritualidade é bastante pragmática, muito pragmática, extremamente pragmática. Diz-se que o espírito é a coisa real, a coisa toda, e que a matéria não passa de material plástico, que o espírito usa para criar, moldar, manipular e construir segundo a sua vontade. A espiritualidade é a coisa mais pragmática do mundo, a única coisa real e absolutamente pragmática que existe. Esta semana, concentre-se no fato de que o homem não é um corpo com espírito, mas sim um espírito com um corpo, e que é por isso que seus desejos são impossíveis de serem permanentemente atendidos em qualquer coisa que não seja espiritual. portanto, o dinheiro não tem valor, exceto se gerar as condições que desejamos, e essas condições são necessariamente harmoniosas. Condições harmoniosas requerem suprimentos suficientes, então, se parece haver alguma insuficiência, devemos perceber que a ideia ou alma do dinheiro é servir, e conforme esse pensamento tomar forma, canais de recursos se abrirão, e você terá a satisfação de saber que os métodos espirituais são totalmente pragmáticos. Meus parabéns por finalizar o penúltimo capítulo aqui da nossa maratona que chegou na reta final. Eu espero de coração que você tenha apreciado todos os ensinamentos até agora, e eu te encontro no último episódio. Até lá!